Alô galera do Ilha do Governador Online, sejam todos bem-vindos. Campeão, a ilha faz em casa. Hoje aqui do meu lado, André Carvalho, preparador de goleiros do Fluminense, mais conhecido com a galera dos amigos como Deco, um grande amigo. André, obrigado por nos receber aqui na sua casa. Seja bem-vindo, nosso público que está aí para te ouvir. Eu que agradeço a oportunidade aí, para os moradores da Ilha do Governador, né? Trabalha com esporte, enfim, com música. E desejo sorte para você no programa, está crescendo muito, tem acompanhado e sucesso também. E para mim é uma satisfação. Muito obrigado, obrigado. Aqui estamos na casa do André, fazer essa entrevista com ele, esse bate-bola juntinho. André, fala um pouquinho para a galera, se apresenta um pouquinho, e fala da sua história como preparador de goleiros, onde você começou, quanto tempo já está no Fluminense. Fala um pouquinho da sua história. Meu nome é André Carvalho, comecei no futebol 2004, como treinador de goleiro, lógico, né? No Bom Cesso, onde eu fiquei dois anos. Depois recebi o convite para trabalhar na Universidade de Estácio de Sá, onde eu fiquei três anos. E em 2008, recebi o convite para trabalhar no Mirim do Fluminense. E chegando lá no Mirim, tudo muito diferente, até porque era criança. Eu como fui atleta profissional e estava trabalhando na categoria profissional, me assustou um pouquinho, mas... É um outro ritmo. É outro ritmo, mas... A vivência, a experiência, a gente foi conquistando o dia a dia. E assim, fiquei um ano no Mirim e logo depois fui para os juniores, onde eu fiquei quatro anos nos juniores. Aí depois, em 2013, fui promovido para trabalhar com o André Luxemburgo, no profissional do Fluminense, onde eu estou até hoje. Pô, legal, bacana. E qual é a parte mais difícil aí? É o Mirim, os juniores, é o profissional? Qual é a diferença aí desses três setores aí? Na verdade, eu sempre o profissional, né? Que você fica exposto o tempo todo. Torcida, né? Ah, torcida, rede social, que você fica exposto, você é telhado. O tempo todo. Você é telhado o tempo todo, enfim. Mas é um trabalho gostoso, é um trabalho que dá prazer, até porque a adrenalina é muito grande, mas... É satisfação. Sim, prazer, com certeza. Tá tendo uma polêmica aí nessa virada de ano, aí, com o negócio dos goleiros, né? Joga com o pé, goleiro tem que ser bom com o pé. Parece que agora acabou que não é o goleiro de ser bom com a mão. Agora tem que ser bom com o pé. O que você acha dessa visão? Tem o Sampaoli aí no Santos, gerou essa polêmica aí com o Vanderlei, goleiro do Santos. O que você acha? O goleiro tem que ser bom com os pés? Hoje em dia, o pé é fundamental mesmo? Ah, o futebol moderno hoje pede, né? Que o goleiro joga com os pés, que seja livre, que seja líder. Que tenha uma leitura boa de jogo. E a gente, o dia a dia, vai trabalhando isso, até porque a cultura do futebol brasileiro não era jogar com os pés. Nós, preparadores de goleiros, somos um pouquinho culpados, na verdade. Porque a gente, a Bahia, fazemos mais a parte técnica. Mais dos cinco anos pra cá, a gente já está introduzindo o jogo do goleiro lá com os pés. E a evolução vai natural, vai acontecer naturalmente. Vai surgindo, né? E agora quem está com você no gol titular da Fluminense é o Rodolfo, né? Rodolfo. Garoto novo. É. Rodolfo tem uma história de vida muito bacana, muito bonita. Vencedor, vencedor. Vencedor, né? Campeão da vida. Campeão da vida. Falou tudo, campeão da vida. E o Rodolfo está aí. A torcida gosta dele. Os últimos três jogos aí, ele foi muito bem nos jogos. Qual é a maior qualidade do Rodolfo na sua visão? O que é que chama mais atenção? As valências físicas. Tem muita força, muita velocidade. Assim, às vezes tem até que tentar segurar ele, porque ele tem muito, às vezes, muito afoito. Porque se garante na velocidade, na impulsão, na força. E conforme vão os jogos, ele vai melhorando no dia a dia. Vai pegando experiência. Vai pegando experiência. É, porque tudo é ritmo, né? E é confiança. E com ele não vai ser diferente. O Júlio César, quando chegou também, não tinha essa rodagem. O Júlio César jogou muito novo aqui no Botafogo e foi pra Europa. E não jogou. Aqui no Fluminense que ele foi titular. E teve um outro goleiro também que passou pelo Fluminense, pelas suas mãos, foi o Cavalieri. Porra, isso é fenômeno. Que é um grande... Fenômeno como pessoa, como goleiro. Eu vi a amizade que vocês têm. O Cavalieri hoje está no Botafogo. Está no clube do Botafogo. E o Cavalieri ganhou dois brasileiros. Um brasileiro de 2012 com o Fluminense. Titular, que foi o goleiro do campeonato. É, um carioca também. Um carioca. E qual é o teu prazer de você ver o goleiro que você está treinando como o melhor goleiro do Brasil ser eleito, o melhor goleiro craque do campeonato na posição dele? Não. Na verdade, eu sou até suspeito de falar do Cavalieri. Até porque ele foi um dos caras que me puxou na época, né? Que a gente fazia muita integração base e profissional. 2011, 12 e 13. Aí quando o Abel saiu com o Marquinhos, ele com o Marquinhos me ligou o profissional. Até porque é a mesma linha, intensidade, enfim. E deu liga. Deu liga porque ele confiou, o trabalho foi bom. Enfim, em 2015, cheirando 2012, foi o melhor ano. Tanto que o Internacional queria contratar ele. E ele não foi. O Fluminense cobriu a proposta. E hoje ele está no Botafogo. Inclusive, essa semana eu falei com ele. Eu falei boa sorte. Enfim, é bom que... Amizade continua, com certeza. Com certeza. O que fica da vida é isso, né? Ele tinha um apelido. Qual era o apelido? Mutante, mutante. É, mutante. Porque ele treinava muito. Ele era limite. O Anderley Luxemburgo, né? Ficava até... Pô, André, treina muito, sei o que o professor. Mas ele é limite. Se ele não se sentir bem treinado, ele não fica confiante. Aí é tudo certo. Legal. Bacana, bacana. Goleiraço. É, goleiraço. É a experiência que a gente passa, né? Cada um tem sua característica e individualidade. O Júlio César. Se eu desse muita porrada nele, ele não rendia. Então, até porque era fibra lenta. Então, o treinador de goleiro... Porque trabalhar, Júnior, todo mundo sabe trabalhar. O diferencial é a confiança e você ter o feeling de detectar o que é bom. Lógico, com a humildade, você perguntar como é que era o trabalho dele. E isso vai ser o dia a dia, vai vendo o que é melhor pra ele. E vocês, hoje em dia, tem que ter uma gestão, né? Você comandar o ser humano ali, perceber tudo aquilo ali. Até porque são quatro, né? É, não é fácil. E aí, você trabalhar com os quatro. E, de repente, você tratar um mal, amanhã... Não é tratar mal. Sim, sim. Porque você é testado o tempo todo. E ali é uma guerra, né? Todo mundo quer o seu lugar. Não tem jeito. Só pode jogar um. E, às vezes, você dá muita atenção. O primeiro, o segundo. E, de repente, o terceiro, o quarto, você... Não. Tem que tratar tudo iguais. Porque amanhã o teu quarto pode ser o primeiro. Como aconteceu com o Júlio César. O Júlio César, quando vira, era o terceiro goleiro. Era o Cavalieri, Kleve e o Júlio César. O Júlio César teve oportunidade, esperou. E o Rodolfo agora também, eu acho que... É a mesma coisa. O Rodolfo chegou como terceiro goleiro, agora está tendo oportunidade. E a vida é assim. É feita de oportunidade e desafios. Com certeza. O Fernando Diniz chegou agora no Fluminense. Um técnico novo, né? Jogou no Fluminense lá atrás. Foi atleta do Tricolor. E a expectativa é grande, que ele tem um trabalho ousado, né? Deu certo no Aldax. Chegou a final do Paulistão, no Aldax. No Atlético Paralense já não deu tão certo esse tipo de jogo dele. Eu queria te fazer duas perguntas. Qual é a expectativa sua para esse tipo de jogo dele? O que você acha? Você acha que funciona? E com o seu goleiro, com o seu treinamento, o que muda o seu treinamento? Muda muito? Ou você já vinha lapidando os seus goleiros com essa jogada de passe lateral, lançamento? O que você acha desse esquema do Diniz, essa ousadia dele? É, o Diniz é um treinador diferenciado. Em todos os aspectos. No dia a dia, no trabalho, a intensidade, na cobrança. Eu, Júnior, sou otimista por natureza, mas eu estou muito, muito otimista mesmo. Assim, porque eu vejo o dia a dia, os atletas que sobem de xerém, que ele cobra. Porque às vezes a gente fica na área, o garoto quando sobe fica naquela área de conforto, bichinha de perninha, mas ele não, pelo contrário. Ele venciou, foi atleta, tem o feeling, né? Sabe como é que o atleta se comporta. Então, tem tudo para dar certo. Agora, em relação ao trabalho com os pés, é lógico que a gente também cresce profissionalmente. Até porque é um treinador que cobra muito o goleiro jogar com os pés. Lógico que a gente já estava vindo treinando muito com os goleiros com os pés, mas agora a gente está dando muito mais ênfase. Até porque toda hora ele está jogando com os pés com os goleiros. Então, a gente tem que estar afiado. E é um esquema de muita movimentação. O tempo todo, correria. Muito. E o goleiro fica ligado o tempo todo. Mas fica bonito, né? O futebol precisava de um... A ousadia dessa. A ousadia dessa aí. Audacioso, Fernando Diniz. Verdade. Muito audacioso. E eu, como tricolor, espero que dê certo, porque o Fluminense está precisando disso. Deixa eu falar uma coisa com você agora, André. Saindo um pouquinho do Fluminense, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira como atleta. Você foi goleiro, né? E teve um jogo especial. Foi um jogo no Maracanã contra o Flamengo. Você defendia a portuguesa. Queria que você falasse um pouquinho do nosso público do Ilha do Governador Online, que está assistindo a gente agora. É legal. Falar em portuguesa, né? Onde teve um jogo contra a portuguesa, né? Onde eu passei oito anos da minha vida lá como atleta profissional. Antes da Lei Pelé. Até porque a gente era preso. Isso... Atleta, né? Antes dessa época aí era ruim, né? Mas foi uma experiência muito boa. Comecei o último ano dos juniores. E mais... Tinha muita predisposição pra posição. Onde eu fiquei oito anos lá. Me senti bem. Cresci dentro da portuguesa. E é onde... Onde aprendi tudo. Até porque hoje eu sou treinador de goleiro. Porque eu fui goleiro, né? Então tudo que eu aprendi, eu passo lá. Até porque o Zé Grande. Sim. A lenda da portuguesa. O nome lá do CT. É, verdade. O nome do CT. Aprendi muita coisa com ele. O cara semi-enalfabeto. É. E sempre você tira algumas coisinhas, né? A experiência é tudo. A super história. A super história. E o jogo na portuguesa lá... Isso. Fala desse jogo. Foi no Maracanã? Pô, foi no Maracanã, cara. Forçávio. Magno Hugo. Que ano foi isso, André? 92. 92. Preliminário Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. Semifinal do Camargo Brasileiro. À noite. Nossa senhora. Me estreia. Agarrei muito. 2x0 portuguesa ali que... 2x0 no Flamengo. A torcida do Vasco é um delírio. É verdade, é verdade. Ali que eu subi, peguei confiança. Minha carreira foi legal aqui na portuguesa. Onde depois eu fui pro Ituano. Fui pro Rio Branco. O meu último clube foi América aqui do Rio de Janeiro. Eu dormi um. Parei precocemente. Com 28 anos. Com três hernias, né? Duas lombar e uma cervical. Mas tô feliz. Tô feliz. Bacana. Lógico, quando você para, você fica meio sem chão. Até porque você só... Demora a cair a ficha. É, vive futebol, né? Ainda mais com 28 anos, né? Onde você... Na verdade, eu abri mão de todo o meu direito pra pegar meu passe. E logo depois, estourou essa zera. Então... André, você falou agora desse jogo da Maracanã, portuguesa e Flamengo. 2x0 portuguesa. O André fechou o gol. Foi o craque do jogo. E teve uma pessoa especial nesse jogo. Que mandou um recadinho pra você. Eu queria que você ouvisse agora. Caramba! Legal! É, eu quero dizer que em 1993, eu dirigi a equipe de juniores da portuguesa. E naquela oportunidade, o André era o goleiro de dinheiro. Tivemos um jogo, onde fizemos a preliminar contra o Flamengo. Uma decisão de Vasco Flamengo. E vencemos por 2x0. Sendo que o André teve uma atuação muito interessante. Não atrapalhei. Gostaria de registrar o meu apreço, o meu carinho. Por tudo que aconteceu nas nossas vidas. E a eterna consideração que eu tenho por ele. Um abraço forte, André. Obrigado, Didinho. Pô, isso é... E aí, gostou? Pô, adorei, adorei. Acabei de falar, né? Esse cara que eu devo muito no futebol, por quê? Ele que me botou pra jogar na portuguesa. Bancou. Inclusive, depois ele pagou até o preço, né? Que o pessoal ficou meio chateado com ele lá. Mas sou muito feliz, cara. Fiquei muito feliz pela mensagem. É um cara que devo muito. Até porque, aquilo que eu te falei. Devo várias pessoas no futebol. Mas esse foi o pioneiro, né? Até porque botou pra jogar no Maracanã. Um carinho especial. Ah, tem. Manda um abraço pra ele aí. Vai estar te vendo aí. Didinho, prazer falar com você, meu irmão. Pô, você... Agradeço aí tudo que você fez por mim no futebol, tá? Beijão. Fiquei muito feliz pela sua mensagem, tá? Um abraço. Saudações tricolores, hein? Ah, garoto. É, boa. É tricolores. Tricolores. Vamos para a parte final do nosso programa agora. Fazer um pai bola contigo rapidinho, pra gente finalizar isso aqui. Vamos começar falando lá. Portuguesa pra você. Portuguesa é uma paixão. Fluminense. Começou amor. O amor vai ser eterno. Até porque tudo que eu tenho hoje, devo fluminense. Família. Família é a nossa base, né? É a nossa base, onde a alegria e a tristeza pode contar. Diego Cavalieri. Ah, o Cavalieri é um cara que... Eu fico até emocionado por falar de um cara desse, né? Porque é um cara que eu devo muito na minha vida também. Ilha do Governador. Ah, não sai daqui por nada. Nem eu. Não sai daqui por nada. Ilha do Amor. Adora, vê aí. Dá pra via portuguesa, aeroporto, área de lazer dessa aqui. Era maravilhosa. Tá louco? Era maravilhosa. Eu me sinto seguro também, né? Eu me sinto seguro. Quando eu atravesso ali a ponte ali, cara, eu me sinto seguro. Parece que tá em casa. Parece que tá em casa. O que é maravilhoso. Todo mundo sente isso, é verdade. E o futebol pra você? Futebol. Futebol é minha vida, né? Futebol é minha vida, onde eu dou minha vida radicalmente em relação a tudo. As amizades, que eu devo muita amizade. Até porque tudo que você consegue é através da amizade. Você pode ser um doutor, PHD, em qualquer área. Mas se você não tiver amizade, não tiver aquela pessoa pra te indicar naquele momento certo, você não vai. Agora pra encerrar, o seu time da história, quem seria o seu camisa 1? Tafarel. Tafarel, ué. Tafarel. Sai que é tua, Tafarel. Era fera, era fera. Crack, né? Crack, melhor goleiro do mundo. Tá louco. André, irmão, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Obrigado de coração. Sucesso, boa sorte esse ano. Obrigado. Que o Fluminense conquiste esse ano muitas coisas. Precisão, precisão. Se Deus quiser. Precisão. Ilha do Governador Online. Somos TV. Somos Rádio. Somos Ilha. Olá, pessoal. Eu não sou. Não sou. Como se jusquth两p. Como seinhas. Ouso como se criação role do mundo. É melhor pensar. loan. Eu respira com a Lei. Minha. Para não, vai pyro. É melhor pensar. Somos kelime. É melhor será útil. É melhor pensar.